Vamos mostrar para vocês agora qual é a estratégia que o PL quer implementar para desfazer a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi punido pela justiça eleitoral, está inelegível até 2030, mas o partido dele quer reverter essa decisão já para a próxima eleição nacional de 2026. Como o filho dele, senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, explicou para o Rodrigo Viga. O senador Flávio Bolsonaro disse em entrevista exclusiva à Jovem Pan que vai trabalhar junto com o PL até o final, até o limite para derrubar a inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Em tese, por uma decisão da justiça eleitoral, Bolsonaro não pode concorrer às eleições de 2026. No entanto, na avaliação de Flávio Bolsonaro, ainda há muitas instâncias que podem ser utilizadas para recursos, tanto de Bolsonaro quanto do Partido Liberal. Nitidamente, segundo Flávio Bolsonaro, o ex-presidente da República está sendo perseguido. Mas o sentimento das ruas é que essa perseguição está, na verdade, se revertendo em futuras intenções de votos para as eleições presidenciais de 2026. Questionado pela reportagem da Jovem Pan sobre a possibilidade da inegibilidade ser mantida e quem seria o candidato do PL em 2026, Flávio Bolsonaro disse que ainda é cedo para apontar o nome. Perguntei a ele se poderia ser a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Flávio Bolsonaro entende, no entanto, que Michele Bolsonaro provavelmente não aceitaria essa posição, essa condição. E o caminho mais natural seria uma candidatura ao Senado Federal. Michele é um bom quadro, mas também não acredito que ela mesmo queira ser candidata a presidente. Ela pode, de repente, ser candidata a Senado em algum lugar ou até vice-presidente. Temos pessoas preparadas que podem ali, enfim, dar uma continuidade à forma de fazer política do presidente Jair Bolsonaro. E, no final das contas, a palavra final vai ser de Jair Messias Bolsonaro. E todo mundo tem que estar preparado para se isso acontecer, dar o seu melhor e ajudar o nosso Brasil. Sobre a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, Flávio Bolsonaro garantiu que ele e a família não temem o que foi ou pode ser dito pelo militar. E, nitidamente, Mauro Cid está sendo pressionado a falar muitas coisas em um momento delicado e difícil para o ex-ajudante de ordens. Flávio Bolsonaro participou, nesta quarta-feira, da abertura de uma feira nacional de turismo aqui no Rio Centro, Zona Oeste da capital do Rio. Rodrigo Viga.